Música Olá e sejam muito bem-vindos ao Watch & Work. O Watch & Work é o nome dos vídeos de manutenção da Contitec destinados aos técnicos de instalação da área automóvel. Chamo-me Stefan Mayer e irei mostrar-vos em cada vídeo um motor de veículo diferente. Acompanhem-me. Os vídeos destinam-se a profissionais e não a amadores. Está tudo a postos? Vamos começar então. Hoje temos aqui um Hyundai Tucson, com ano de modelo 2006. Tenho um motor de 2,0 litros e 140 cavalos, com código de motor D4EAF. Vão precisar do kit de correia de distribuição CT 1099 K2. Têm primeiro de destapar a correia de distribuição. Para tal, desmontam o revestimento da correia de distribuição, o suporte da chumaceira do motor e a polia de transmissão da cambota e colocam o motor no PMS do primeiro cilindro. Para ajuste do PMS, ajustam a cambota como explico a seguir. O pino aqui tem de coincidir com a marca. E as duas marcas na roda da árvore de camos têm de ficar alinhadas com a aresta por trás. Para aliviar a polia tensora, neste veículo é preciso fixar a unidade tensora. Para tal, rodam no sentido dos ponteiros do relógio, neste sextavado interior, até conseguirem imobilizar a placa que está por trás com um pino. Por fim, desapertamos o parafuso de sextavado interior e continuamos a rodar com sextavado no sentido dos ponteiros do relógio até ao batente, apertando o parafuso. Atingimos assim a posição final. A correia de distribuição foi afrouxada. Retiram agora a correia usada e trocam os componentes. Coloquem a nova correia de distribuição. Comecem na cambota e continuem no sentido contrário aos ponteiros do relógio. A polia tensora é a última roda onde prendemos a correia de distribuição. Ao apertarem a polia tensora têm de prestar atenção. Aqui existe um parafuso de sextavado interior. Têm de o desapertar agora. Em seguida, rodem o motor duas voltas no sentido da rotação. No final, o parafuso é apertado com 11 Nm e esta chaveta aqui removida. O motor volta a ser rodado duas voltas e, no final, controla-se os tempos de distribuição. Estamos quase a chegar ao fim. Agora só é preciso acabar de montar o motor. Tenham em atenção as indicações do fabricante, em especial as relativas aos binários de aperto. Lembrem-se, sejam delicados. E não esqueçam o nosso selo de qualidade. Colem o nosso autocolante do intervalo de substituição num local bem visível do compartimento do motor para que o cliente tenha uma prova de qualidade. E não esqueçam o nosso autocolante do intervalo de substituição.